Aqui é Festival da Gula que tem pra você produtos de ponta de estoque com até 70% de desconto. Hoje estou aqui na Rua Iirigu, no bairro de Iirigu, número 2615, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também na Rua Fátima, número 775, no bairro Fátima também. Bem de fronte a Caixa Econômica Federal. É só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula que você vai aproveitar esta super oferta. Queijo Filadélfia, uma delícia, por R$ 7,99. Apenas R$ 7,99, não dá para perder. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque amanhã tem esta super oferta. Presunto cozido e defumado da Alegra, você leva R$ 3,99 por R$ 10,99. É R$ 3,99, só R$ 10,99. Porque aqui é Festival da Gula, aqui você abastece a sua dispensa com muito mais economia. É só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula que você vai aproveitar esta super oferta. Nata, lá que Lelo, você leva R$ 3,99 por R$ 11,99. É R$ 3,99. Só R$ 11,99. Não dá para perder. E não esqueça, amanhã logo cedo, vindo para uma das suas lojas do Festival da Gula. Enquanto durar o estoque, a cada R$ 100 em compras, você ganha inteiramente grátis um lombo suíno temperado da Pamplona. É de graça, é brinde, é para você. É só no Festival da Gula. Porque aqui no Festival da Gula, você abastece a sua dispensa com muito mais economia. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá!